Gente, confia no bebê, confia aqui comigo. O meu pai me ligou no dia que saiu o mandado de prisão. O seu Alcino me ligou, o seu Alcino me ligou e falou, e aí meu filho, como é que você tá? Falei, papai, eu tô mais tranquilo que par de mulher feia, a gente pode ser até, às vezes, julgado. Mas, com honestidade, foi a única coisa que o senhor me deu. Gustavo Lima se pronuncia após ser indiciado por lavagem de dinheiro e organização ilícita. Eu queria bater, realmente, com vocês, ponto a ponto, o que estão falando dessa investigação, o que estão falando desse suposto envolvimento meu, coisa que eu não tenho conhecimento. Jamais trocaria a minha paz, a minha honestidade, por nenhum dinheiro desse mundo. O cantor diz não ter feito nada de errado e que acredita na justiça. Foram coisas, Cláudio, que eu nunca negociei na minha vida, foi compactuar com qualquer coisa errada ou com qualquer coisa que infringe as leis brasileiras. Você acha que ele é culpado ou inocente? Comente!